A CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO CRISTÃO Primeira sessão A ECONOMIA SACRAMENTAL Capítulo II A CELEBRAÇÃO SACRAMENTAL DO MISTÉRIO PASCAL A CATEQUESE DA LITURGIA implica, primeiramente, a compreensão da ECONOMIA SACRAMENTAL Capítulo I A esta luz revela-se a novidade da sua celebração Tratar-se-á, pois, neste capítulo, da celebração dos sacramentos da Igreja Ter-se-á em vista aquilo que, através da diversidade das tradições litúrgicas, é comum a celebração dos sete sacramentos O que é próprio de cada um será apresentado mais adiante Esta catequese fundamental das celebrações sacramentais Responderá às principais questões que os fiéis se colocam a este respeito Quem celebra? Como celebrar? Quando celebrar? Onde celebrar? Artigo 1 Celebrar a liturgia da Igreja Primeiro Quem celebra? A liturgia é a ação do Cristo Total Cristus Totus Os que agora a celebram, para além dos sinais, estão já integrados na liturgia celeste Onde a celebração é totalmente comunhão e festa Os celebrantes da liturgia celeste O Apocalipse de São João, lido na liturgia da Igreja, revela-nos, primeiramente, um trono preparado no céu E alguém sentado no trono O Senhor Deus Isaías 6, 1 Depois, o Cordeiro imolado e de pé Apocalipse 5, 6 Cristo crucificado e ressuscitado O único sumo sacerdote do verdadeiro santuário O mesmo que oferece e é oferecido Que dá e é dado Enfim, o rio da vida Que corre do trono de Deus e do Cordeiro Apocalipse 22, 1 Um dos mais belos símbolos do Espírito Santo Recapitulados em Cristo Tomam parte no serviço do louvor de Deus E na realização do seu desígnio Os poderes celestes Toda a criação Os quatro viventes Os servidores da antiga e da nova aliança Os vinte e quatro anciãos O novo povo de Deus Os cento e quarenta e quatro mil Em particular os mártires Degulados por causa da palavra de Deus Apocalipse 6, 9 E a Santíssima Mãe de Deus A mulher A esposa do Cordeiro Enfim, uma numerosa multidão Que ninguém podia contar E provinda de todas as nações Tribos, povos e línguas Apocalipse 7, 9 É nesta liturgia eterna Que o Espírito e a Igreja Nos fazem participar Quando celebramos o mistério da salvação Nos sacramentos